ALEXANDRE MARIA AAAAAAAA Salve, NECs de boas! Voltamos com a filda que abunda Força! Essa é a série que vocês estão adorando de videogame Aqui com o jogo mais engraçado do Mundo South Park Olha aí rapaziada Então já deixa o seu like e o seu comentário que agora Gatinho! Gatinho! Nós estamos desbravando aqui Um lugar totalmente novo Que eu não faço a menor ideia de onde seja não Putz a minha água acabou Tem um negócio amarelo ali Eu já bebi pouca água Ah aqui é a casa do Kenny Esse aqui é o pai do Kenny Oi pai do Kenny Oh ei, dá pra tirar selfie Tirar selfie Posta baixa nele que é selfie Tá trancado aqui, bom vamos entrar na casa do Kenny O Kenny era pobre né Ih tá trancado Deixa eu visitar o Kenny aí Tem uma escadinha aqui Kenny Caraca que casa é essa mano? Que inter-referir isso daí tem Caraca eu sei que o Kenny é pobre Mas eu não sabia que ele tava nessa situação não mano Caraca melhor eu morar na rua Deixa eu ver aqui Tem um É um negócio de flecha Caramba Tá aqui é a casa do Kenny Eu lembro só que Cadê aquela merda de gato Oh não fala mal do gato não Tem uma loja aqui By the garage Tá que tá tudo trancado aqui Não dá pra passar mais pra lá não Lá aqui parece O lugar dos mendigos Tô louco mano Caramba É incrível É incrível cara O Ubisoft tá de parabéns Eles retrataram todos os lugares de South Park com maestria Mas vamos pra onde é que eu vou agora Gatinho Gatinho é Se tu não sabe quem tirar eu Vamos lá Onde é que tem que ir mano Aqui é o lugar dos Das missões né Segue É só ir pra esquerda É o personagem mais desgraçado que tá falando agora Eu adoro quando vem uma mensagem do céu assim dizendo que é pra gente fazer o esconderijo é aqui Eu não lembro se essa aqui é a casa do Cartman Alô Qual isso é essa Ah é a casa do Cartman Tá ali ele e a mãe safada dele Peraí Mãe safada Onde é que tá a mãe dele E... Rapaz só falta dizer que ela tá de novo no quarto com o negão que acabou de fazer a mudança pra ela e ela tá pagando ao invés de com dinheiro com atos sexuais Eu vi esse episódio e eu tive que colocar uma tela de respeito Será que a mãe dele... Peraí gente Peraí Peraí... Ah esse aqui é o gatinho não é? Que cara tava procurando? Ah tá eu pensei que a mãe dele tava... É então é que assim gente não desenha a mãe dele É... Os próprios amigos dele falam da cara dele assim... Sua mãe é uma vadia Ah eu não lembro qual é a senha caramba É... Vai sim Foder Mãe É... Termina com mãe lembrei Pronto beleza Nice Fala tu meu parceiro Botei um nome hein O super herói é mais difícil do que você pensava não é? Tudo bem você é ruim demais mas não consigo deixar se sentir pena de você Porque seu pai fodeu a sua mãe quando você era criança Vou te ensinar sua mãe Caraca É um crime É um crime mano Aumenta suas habilidades com equipamentos especiais Tá vendo isso? É um ativamento Você vai encontrar coisas assim por toda a cidade O truque é equipar elas nos espaços de artefato Vai lá pode tentar Não é possível Um speeder é um artefato cara Eu nunca tive essa paradinha ai que gira mano Nunca tive esse negócio Tá Ah O espaço de artefato vamos ver Nossa Ah esse aqui são os artefatos que eu fui colhendo ao longo do jogo e não sabia para que que servia lembra? Ah Tá vamos ver Ah é para aumentar os atributos no caso Ah lá em cima eu estava olhando aqui em baixo desculpa gente eu sou idiota Vamos ver Vamos ver Olha ali Então Isso aqui vai dar mais quadro de força, mais quadro de inteligência 4 de... isso aqui O que que é isso aqui? Isso daqui significa que ele vai ficar Assim na hora de cagar Ou seja Vai passar com mais facilidade É De peido, será? Tá, esse Esse spinner não é muito bom não Então hoje eu vou botar esse ou esse Vamos ver Esse aqui é bom pra mim Sonda alienígena Versão 2 Porque ele vai dar dano de efeito de status E aí significa que quando o personagem tiver queimado Ele vai tomar mais dano, entendeu? Mas por que quando ele falou que o personagem tiver queimado Ele fez esse gesto Tipo, indicando Que a rosca estará queimada O de você está assim, né? E agora Ah Eu não posso equipar mais artefatos Eu tenho que aumentar de nível O seu DNA está se podindo a ele Você vai encontrar mais artefatos Nas suas aventuras de super-herói E pode até criar os seus Mas lembre-se Com grandes poderes Vem muitas gatinhas Opa A gente vai enfrentar aqueles caras Que fica batendo esquilo Que fica matando esquilo Nice Agora eu gostei Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá Rapaziada Eu acho que eu não falei isso Mas eu não estou de terno Porque está muito calor E não dá para ligar o ar-condicionado Porque senão vai dar barulho aqui para vocês O que é isso? É por isso que eu não utilizo o terno Se bem que agora o tempo está Mais ou menos Eu poderia estar usando o meu terno de agente negão Mas eu não estou afim não Já está todo mundo acostumado comigo assim Então é isso E eu não tenho ar-condicionado Ah, viagem rápida Obrigado Isso é bom saber Que eu não vou precisar Ficar caminhando de um lugar para o outro Ia ser chato até para vocês assistirem Né, gente? Nem Mas enfim Eu não estou de terno Porque está muito calor, gente Por isso mesmo Vocês vão tomar Um e não estou de terno com o nosso Não, eu que vou jogar pedra nele Não Ninguém vai jogar pedra de ninguém Joga uma bombinha em vez disso Toma 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 Vocês vão tomar uma surra Que? Sem misericórdia, rapaz Eu tenho um grupo? Claro Pode chamar seus amigos da quarta série Para levar uma surra Melhor para mim Legal Eu não sabia Casual Os heróis têm vantagem Heróicos Os heróis inimigos têm nível semelhante Mentor A vantagem dos inimigos Mano Aqui é hard, mano Aqui o bagulho é hard Aqui o bagulho é hard Vamos lá Ó, se liga A gente vai De peido Não Não Primeiro a gente vai de Alguém me acorda De Kamehamehameha Ó, cala a boca Seu otário Ó, aqui ó Ó, ó Nossa Isso vai ser bonito Toma Um abraço E 3, 2, 1 E Kamehameha Ah, aqui é a sua mãe Que ela virou Tá legal Caraca Isso Não dá pra não bater Antes do quarto ano Ele cura Ele cura Cura bastante Vai Beleza Ele é o healer Ele é o meu white mage Beleza O bloqueio de craig permite que ele evite receber dano Legal Maneiro Legal Legal Pelo poder de bloqueio Ele tem E a trilha sonora A gente tá bloqueando Só esse dano Se for repetido Se o dano Se for repetido Tá Mas eu não quero bloquear Eu não quero Eu não quero Não quero Eu não quero Dar porrada Nesse cara aqui Não Caramba Eu não posso dar porrada Nesse cara Não é possível Eu quero dar uma cabeçada Então Causa, leitidão e repele Beleza Eu quero Supervaca Aqui Esse aqui mesmo Vai Não Eu acertei errado Não era dele não Caraca Olha cara Você teve sorte de eu aparecer Caramba Borracha Então Você vai tomar Você vai ficar queimado aí Meu irmãozinho Toma Calaca mano Quase não deu Toma É isso aí Mas eu tô demorando muito Gente Porque eu tô aprendendo os golpes Dos personagens aí Entendeu Ó vai Lentidão Você tá lento mesmo Não adianta Ah tá bom Manda pro pai Vai Não Eu não Eu já tô Ai Acho que eu vou morrer nessa Ok Quem é o próximo Ovo da minha fúria Desempreada O que que tu tá fazendo Pede pro seu namorado Massagear isso aí Ué Morreu Ah eu não acredito Ai meu Deus gente E agora Ele atacou o próprio amigo Ué É sério Ué Não Não pode Ele atacou o próprio amigo Tá como é que eu Vamos lá Vamos lá Como é que eu Como é que Como é que eu Como é que eu revivo ele Tá Aqui Isso aqui é Esse é o menu de item Show E agora Eu sei Eu já entendi Deixa eu escolher logo o item Vamos ver Restaurar Tá Restaura um pouco de vida Revive E restaura a vida De um membro da equipe abatida É isso mesmo que eu quero Aqui ó Agora a gente sabe Vai Red Bull É isso mesmo que eu vou usar Já era Esse cara não vai morrer Quanto de vida esse cara tem Não mas ele vai morrer Segura vai Toma Ah ele vai tomar Queimadura depois Aqui foi eu Beleza Vamos lá então Eu quero Só pra você deixar de ser trouxa Tá Soco na sua cara E eu vou dar um soco Bem na sua cara Soco na cara Caraca Já caiu dois Toma Você vai morrer queimado agora papito Vai Queimado Queimou Queimou Ai Não vai queimar não Seu otário Ele tá queimado Ele só queimou no final do turno Não é possível Não morri Cala a boca seu otário Não me subestime Tá ventando aqui Então tá bom Então vai Vamos fazer o seguinte Nós vamos Eu pensei que ele não ia conseguir mais jogar Consegue proteção aliás Desimulado com visão a laser Isso mesmo que eu quero Um abraço pra você Toma Bem vindos a laserópolis Supremo pronto É nóis Vamos lá Qual é o supremo do Craig Craig Qual é o teu supremo Craig LB Stripe fica em sandecido Meu nome não é Stripe mano Não é possível que eu não possa dar porrada nesse cara Caraca Eu não posso dar porrada nele mano É só em linha horizontal Caraca Que merda Ah não Ah não é possível Troca de personagem então Gente Troca de personagem Eu não Troca Eu não consigo Foi mal Não dá Ele só ataca no horizontal Eu não sabia disso Ah legal Vamos ver Qual que é o meu especial aqui Causa queimadura cósmica nos inimigos Um abraço pra você otário Nossa Caraca Caramba Caramba E queima Caraca Maneiro Ele tá vivo ainda Mas ele vai morrer depois da queimadura Sou eu? É você sim Manda um supremo nele Manda um supremo nele Dá um soco de misericórdia nele Vai Toma Caramba Chutamos o pessoal da sexta série Caramba Somos Mas eu não sabia que você tava na minha equipe Somos? Mas eu não sabia que você tava na minha equipe Não tem como eu ver o meu personagem Não tem como eu ver o meu personagem Não sei se ele tá vivo ou não E agora? Ué E agora? Ele tá andando Ele tá andando aqui mas Enfim Vamos continuar aqui E agora? Preenchou sua kryptonita Tá achando que é invencível? Nada disso É contra as regras Você tem que ter uma fraqueza Vai procurar um mosquito Ele pode te ajudar Vou botar o resto das coisas Da sua ficha no mapa Vai lá e faz umas missões de super herói Só assim você tem sua ficha de personagem Ih, olha a casa do um gay Você tá de sacanagem, né? Você tá... Você tá... Que? Não é possível, né? Não Você tá de sacanagem Ah, peraí Peraí Eu vou... Antes de ir pro mosquito Eu vou dar... Toma Vem, otário Vamos lá Vamos lá, Zé Ruela Agora que eu desculpe se eu tô vivo ou não Vai Vamos lá Vamos lá Ah, legal Espera a vida depois da luta Ótimo Então a luta Acaba com eles, babaca Tó Babaca é sua mãe Seu babaca Eu não sei se é muito bom Ficar usando esse raio aqui Porque ele é fraco É meio fraco mesmo Olha aí, mano Olha quanto de... Ei, ei Não aceita isso sem revidar, bundão Pelo menos descer a porrada em vocês É bem terapêutico pra mim Ah, tá bom Ai, ai É, só ver mesmo Você vai me curar Vai Cura nós Espera aí Ah, tem que ser em linha reta Cura nós Aproveita Obrigado, fofo Fico muito feliz Ah, o Craig Você vai vir pra cá Fofura E você vai... Ahn... Deixa eu ver Isso aqui é um soco Causa dano e repele no inimigo Até que causa lentidão e repele Ué, o que ele tá fazendo? Fazer o seguinte então Você vai causar lentidão nesse brother Pra ele parar de encher o saco Batidão Omega Plus Boa, gostei desse Craig Mano, gostei desse Craig Ainda bem que eu não peguei... Detona, novato Você quer que eu detone, hein? Deixa eu ver então Isso aqui repele uma coluna de inimigos Nice É isso aqui mesmo que eu vou fazer Ou será que eu faço isso aqui? É isso aqui mesmo que eu vou fazer Toma Super repele Esse repele tem estrelas Caraca, eu quase nunca saio no... Que legal, vai servir a... A sombra, aquela piranha Ô, louco Vamo lá Mano, eu tenho que começar batendo naquele cara da frente Que ele é o forte Ô, louco Você é realmente o bichão, hein? Ah, meu personagem vai morrer Porque ele vai tomar o golpe daquele ali atrás agora Ah, inferno Ah, que nojo Ah, caraca Que nojento A gente tem que terminar isso É, é, temos mesmo Vou ter que usar a Fenyx Down nesse cara de novo Ou será que não? Não, pera aí Não, 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 não Não, não, não Não, não vamo fazer isso, não Vamo fazer o seguinte Vamo, vamo com força total, vai Força total nesse... Vai Vai, vamo lá Ah, meu Deus Ih, acho que eu fiz besteira Acho que eu não devia ter feito isso, não Já era É, gente, acho que Tomei uma decisão errada na minha vida Por que vocês tem um centro de gravidade baixo, não é, Jun? Caramba, mano Ai, eu vou perder essa luta, gente Eu vou perder essa luta, não é possível Sai Vamos logo Faça o que vocês tem que fazer Ah, ele vai me dar um soco Ele me dá um soco Ei, ai Ai, eu podia ter apertado ali É, se apertar Ai, que nojo Nossa, eu podia ter especial se eu... Ok, eu tô legal Tá, eu tenho algum item de recupera a vida? Restaura Ai, meu Deus Ah, eu não vou gastar item agora, não Já que essa luta já tá praticamente perdida Eu vou fazer o seguinte Ah Eu vou deitar você, vai Toma Pra mim, chega dessa merda Toma Ei Toma, pelo menos dois eu levo, vai Se eu vou perder, eu vou perder com honra Ah, que saco Onde é essa brincadeira? Isso Eu já entendi o jogo Eu já entendi que eu morri Tá? Mano, tá muito difícil, gente Sério, tá muito difícil Eu não sei fazer aqui Cala a boca Eu tô tentando pensar em como eu vou salvar a sua vida Aí, ó, vai ser assim, ó Toma, 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 toma Ok Eita Fudeu, fudeu Fudeu Não, você não pode ter ido tão longe assim Cara, vai arrotar a sua mãe, seu porco Mano, eu preciso dar um jeito naquele cara ali do meio Urgente Nossa, mano, você vai atacar de longe mesmo assim? É sério mesmo? Caramba Deixa eu ver se eu perder o jogo Os itens que eu gastei voltam Isso é bom Isso é bom, isso é legal Ok Então, vamos fazer o seguinte Cara, a gente precisa dar a cava desse cara aí, velho Ele é muito forte Então ele vai tomar É ele mesmo que a gente vai focar Vamos lá Dá licença Dá licença que agora eu fiquei estriquenado Vai É aqui Ou esse aqui Esse aqui Cabeçada deixando ele lento Caramba Esse aqui, esse aqui Esse aqui Toma Mentidão dele Ele precisa de mentidão Toma E agora Agora a gente vai Pei da bomba Ah, mano Vamos acabar logo com esse cara aqui Vai Vai, 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 vai Ei Eu bem que imaginei Vamos lá 13x2 Ah, caramba, não morre Não morre Esse cara tá com lentidão Ele não pode ir muito longe Vamos lá É minha vez agora Não, 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 não Vai Vai Pelo menos descer a porrada em vocês É bem terapêutico pra mim Ah, vai Ah, meu Deus Não é esse cara falo isso Hora de disparar os lasers Vamos pegar agora Me cura aí, mano Na moral, sério Eu não tenho como eu ir pra cá Porque tem um senso de lixo ali Ah Não é possível Eu não consigo curar ele Tá Fazer o seguinte, então Vamos Vamos com tudo pra cima desse cara Vai Ah, mano Que inferno Boa, mano Mas ele não perde quase nada, mano Quem disse que eu mudei minha opinião? Vamos lá Ah, eu não consigo, gente Eu não consigo sair da Da área do Do golpe dele Bom, vamos fazer o seguinte, então Você vai tomar Caraca Deixa eu tirar pelo menos o meu personagem ali Boa Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, caramba Tá difícil, gente Tá difícil Não vou negar pra vocês Caramba, cara O Craig vai morrer Esse parque Tá lento? Ah, não Voltou Eu esqueci Ele foi pra trás Voltou Agora o meu personagem vai tomar um Mijo São balões de mijo, tá, gente Pra que não te entendido A verdadeira catarse Catarse Ah, cara Ah, gente Agora que eu faço Vamos reviver ele, vai Ai, meu Deus Que que foi agora? Que que foi? Que que é? Ah, de novo? Outra bermuda? É, eu tô vendo Ai, ai Esse popôzinho magro aí Ai, ai Desculpa, meu filho entrou aqui de novo Hoje ele tá demais, gente Hoje ele tá demais Vamos lá Não consigo reviver ele Então Nós vai Nós vai te dar proteção Vai Vai Obrigado Agora é contigo, Craig Caraca, da hora Craig, agora é contigo Vai Dá uma porrada nesse cara E acaba com a vida dele Toma Ai, meu filho Que que é isso, mano? Caraca Ai, cara Não dá pra não bater Não bate ele Não bate ele Não bate ele Toma Caramba, essa proteção É boa mesmo, hein Essa proteção É boa mesmo, gostei Calma Ah, mija então É só uma rápida Toma Já damos cabo desse aqui Craig Não sei qual é o teu especial Mas agora chegou a hora de usar ele Vai Stripe fica ensandecido Vai Fica ensandecido Vai Ah, Stripe é um hamster Ai, meu Deus Ué É isso? Ah Só isso? É isso A gente tá só melhorando a proporção de alunos do quarto ano pra cada professor Eu não acredito nisso Ai, ai Eu achei que seria algo mais emocionante Chegou a hora Vai, Butters Te consagra Ai, caramba Eu não acredito Eu não acredito Eu ganhei Eu não acredito que esse episódio inteiro ficou só pra duas lutas basicamente Vou tentar jogar melhor nas próximas Um abraço com o coração Beijo Até a próxima Valeu Bom, gente Esse daí foi o Renan Sozones Lá do Rue Station Trazendo para nós Mais uma parte do jogo A parte 13, eu acho Do Surf Park A Fenda que é a Bunda Força Mano, esse nome é muito hilário Meu Deus do céu Ainda penso em jogar um dia esse jogo aqui Quem sabe quando tiver um pouquinho mais baratinho Porque Steam tá osso, né? Tá osso Os jogos, né? Mas enfim Bom, gente É isso Vou ficando por aqui Vou deixar o link aí do Rue Station na descrição do vídeo E bora aguardar mais vídeos dele Tá bom pra gente assistir juntos? Tamo junto Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigo E bursos e família